O deputado Danilo Cabral do PSB é quem fala agora? Participando de um ato semelhante como esse com os gestores das escolas do Agreste do Vale do Caparibes e hoje, continuando a agenda de pactuação, o governador se reuniu com os gestores da zona da Mata Norte. Essa é uma atividade muito importante que coloca o planejamento estratégico, a fixação de metas, de indicadores, de prazos para as coisas acontecerem como uma questão estratégica na melhoria dos indicadores da educação do Estado de Pernambuco. Pernambuco, a partir da implantação desse modelo de gestão, do Pacto pela Educação, saiu da 21ª posição em educação pública, da qualidade da educação pública do Brasil, de 2007, passando para o primeiro lugar no indicador de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, no ano de 2014. Eu tive a honra e o orgulho de ter participado desse processo, na condição que fui de secretário da Educação do saudoso ex-governador Eduardo Campos e de dar início a uma contribuição que fez com que Pernambuco chegasse a esse patamar que se encontra. Eu quero aqui parabenizar o governador Paulo Câmara, que foi ele que fez Pernambuco chegar ao primeiro lugar, mas também parabenizar, sobretudo, a comunidade escolar, parabenizando os gestores, os professores técnicos, servidores administrativos, os pais e, sobretudo, os alunos. Está de parabéns, Pernambuco, por esse resultado e eu peço que seja registrado na Voz do Brasil o nosso pronunciamento.